Pedro Henrique Bessa Lafayette, sou de São Paulo, acordar todos os dias e pensar como eu consigo encantar meu cliente, como eu consigo agregar para a vida do meu cliente. Então, além de fazer o básico muito bem feito, é trazer algo a mais, algo extraordinário que realmente incremente para a vida dele. E essa é a minha satisfação, se eu souber que eu ajudei de fato a pessoa na vida dela naquele momento, na previdência, no planejamento, não tem satisfação melhor e eu sei que ele vai ficar feliz também. Eu não tenho um meta anual, a vida do cliente não é uma meta anual, não é virou o ano, não, o cliente continua, a vida dele continua. O filho, os problemas, o salário, o desejo de ele comprar o imóvel, então eu estou a todo momento, o desafio é esse. E é uma preocupação recorrente, assim como você cuida da sua saúde, do seu bem-estar, você tem que cuidar da sua área financeira, você tem que cuidar para você ter a sua tranquilidade. Esse modelo é muito mais real e verdadeiro, muito mais justo com o cliente, muito mais transparente com o cliente.